Você está gravando? Sim, estamos gravando, estamos vivo. Não, não estamos vivo. Obrigado, Gol, Voyage. Vou mostrar o GLR pela primeira vez para ele. Vocês vão acompanhar. Acabamos de encontrar com o Jamie aqui. Estamos indo para um lugar para fazer umas fotos dos carros. Estamos no GLR já, eu e o Danielzinho. O City Golf dele é aqui. Tem uns outros carros também que estão indo. Vai ser legal. A gente acabou de chegar em uma área. Aqui é uma área, um deserto. Aqui pertinho de Las Vegas para uma sessão de fotos que a Volkswagen está fazendo dos dois jetas que eles vão apresentar durante o CIMA. Um deles foi o Jamie que desenvolveu, que customizou o carro. E eu estou aqui. O GLR está aqui, eu estou nessa sombra linda. Aqui está o Golf, que é um Golf CL que o Jamie trouxe da Alemanha. Ele comprou esse carro de um funcionário aposentado da fábrica, um carro único dono. Participou de um evento lá em Wolfsburg com o carro. No mesmo dia que ele comprou, ele já pôs suspensão. Colocou as rodas. E agora ele veio dirigindo da Pennsylvania até Las Vegas. Foram mais de 2 mil milhas. Uma loucura. Veio guiando com o carro. E está aí. Um carro lindo. Eu adoro. O carro seria duas portas. Ele é todo simplesinho aqui dentro. Mas é bem legal. Bem legal mesmo. O GLR está aqui. Veio junto que a gente vai aproveitar para fazer umas fotos. E aí ele está lá. Tem toda a estrutura aqui do fotógrafo. Tem uma Atlas que está de apoio aqui também para a sessão de fotos. O pessoal da limpeza que veio. Veio para dar uma força. Esse é um Jetta que eles vão apresentar no evento. Feito pela Volkswagen. Com os acessórios da Volkswagen. Com as rodas da TSW. E ali tem um projeto mais extremo. Que eu já mostro para vocês. Que ele fez. Acabou de dar aquela última baixada no carro. Na suspensão de rosca. Da KW. Aqui para fazer a sessão de fotos bem baixinha. Está aí. E olha que lugar maravilhoso. Olha isso gente. Que demais. Vou aproveitar para parar o GLR também. Tirar umas fotinhas. OK. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri já estamos gravando, já estamos gravando, já estamos gravando, já estamos gravando não, 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 obrigado, Gol, Voyage Gol GLR não, as pessoas no Brasil, eles querem ouvir as pessoas aqui na América falar sobre o carro, o que eles pensam sobre o carro, então como você gosta do carro? mas você sabe que eu não sou uma pessoa normal americano, porque eu conheço o Corrado eu acho que é incrível ver o carro aqui, eu quero dizer para mim, eu amo os carros da África, do Brasil então ver o carro aqui, eu acho que é muito emocionante e ver a sua jornada para assistir, porque eu não entendo o português mas eu entendo a passion é muito emocionante e, sim, eu acho que ter outro volkswagen qualquer volkswagen em cima é emocionante mas ter algo que representa o Brasil é realmente incrível então, sim, eu estou muito emocionante bom, quem não sabe, o Jamie tem um volkswagen fox aqui que é um Voyage super customizado, modificado com motor 16 válvulas aspirado um carro incrível que eu ainda vou ter a oportunidade de mostrar para vocês e também, como são as modificações do carro então, o que mais mantém o seu olho no carro? então, eu acho que, para mim, eu acho que é muito emocionante é muito emocionante eu acho que, para as modificações o tamanho do carro é muito diferente do que os americanos ou até alguns brasileiros fazem então, eu acho que é uma escolha pessoal escolha para você e eu não vi o motor ainda eu estou ansiante para ver é o preto o remédio no o bumper é que é custom ou é que eles vêm assim? esse foi original do GTS e GTI mas só em red ou em colorado? em red e em azul ok e naquele carro nós decidimos ter algo para criar mais volume no bumper do carro e para criar um diferente look porque o carro é completamente customado sim, nós mudamos muito essa foi a ideia desde o início de este carro eu comprei este carro desde 2010 e eu comprei este carro como um jovem o desejo de terreno de terreno e um pequeno pocket rocket sim deixa eu mostrar o motor claro sim e também a ideia de terreno é ter mais de terreno claro porque com muita força e muita força e muita força isso é incrível sim isso foi no BGT ano passado eu convidia os caras do BGT para o nome como um farewell então eu tenho o nome de todos esses caras aqui nos EUA representando toda a comunidade brasileira essa é uma boa ideia sim talvez eu tenha ter que steal essa ideia absolutamente seria um prazer para mim ver então o motor originalmente 1.8 block o AP o AP sim com 2.0 crankshaft ok e para ter 1.9 litros para o turbo no Brasil essa é a melhor proporção para ter um bloco e também modificamos os headers para ter mais fluxo nós estamos usando o 49G camshaft e aqui nós estamos usando multi-point fuel injection isso é original do AP modern em Brasileiro o Golf 3 sim sim tem um 59mm turbo aqui nós estamos usando uma injetão sequencial e também a ignição então nós estamos usando os coelhos do E888 agora com o ECU nós podemos controlar o timing e a injetão do motor e o intercooler é uma vez custom? sim é tudo custom para este carro nós tivemos de mudar o radiador para criar mais espaço você sabe que é muito 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 e também aqui na frente tem um óleo cooler porque a ideia do carro quando eu comecei o projeto foi para conduzir em um treco em um treco então nós tivemos de criar mais refrigeração no carro então essa foi a ideia e nós modificamos muitas coisas fechamos alguns fechados no engine é uma ótima recepia para performance em brasil é muito popular são as modificadas sim provavelmente você sabe que no brasil você tem muitos carros jogando no drag racer no circuito e eles são muito rápidos se você tiver alguma oportunidade vá para uma drag racer no brasil para ver os front-wheel drivers jogando em 8 7 segundos é louco posso anunciar que você está em BGT claro claro eu estava perguntando para ele se eu poderia falar o Jamie vai estar no BGT esse ano ele tem viajado o mundo fazendo projetos então ele foi para a África do Sul então ele fez um projeto por exemplo na África do Sul que ele foi pra lá em cinco dias ele refez um citigolf que é um carro extremamente popular lá levou o carro para o vórter cивают trouxe o carro aqui para �. EUA o carro tem motor 3.6 VR6 que saiu de um atlas e agora ele tá indo para o brasil para fazer um projeto super especial na décima edição do bgt em cinco dias ele vai modificar completamente uma volkswagen saveiro vai customizar falou que está preparando muita coisa boa não vou adiantar muito para para vocês mas uma coisa que eu posso fazer é convidar vocês para irem ao bgt e verem o projeto que esse cara vai fazer eu invito os caras para estar no bgt para ver o seu projeto porque eu sei que os brasileiros estarão muito orgulhosos de ver vocês no brasil fazendo um carro brasileiro o melhor que eu posso esperar é construir um carro com a ajuda de amigos locais e empresas eu não quero ser um americano que vai lá e faz sua própria carro e depois levá-la eu não quero construir um carro americano eu quero construir um carro brasileiro com um carro com meus próprios caros mas com a comunidade para colocar seus próprios caros e quando eu sou sorteio eu posso levar o carro para o Nürburgring como o meu Voyagem então eu posso fazer o que eu especializo em então eu espero dar isso para o Brasil então uma última coisa para mim eu estou muito emocionado de te conhecer eu também amo você muito bom eu também estou bem honesto com você eu estava esperando o momento desde que o carro chegou no os Estados Unidos eu estava pensando de trazer o carro para a Pennsylvania para mostrar para mostrar o carro e para ver o carro nós precisamos dirigir meu carro e sua carro juntos é isso é o próximo passo que nós vamos fazer Definitivamente. E para o motor do meu projeto, o Saviero, você acha que eu deveria fazer um AP? É brasileiro? E também, não sei, para mim, eu gostaria de ver os 8-valves. Os 16-valves são os sonhos, os 20-valves, mas o 8-valve é a frente do quadrado. Então, eu posso trazer, em São Paulo, eu enviarei meu 3.6-litre avião de América para São Paulo. Eu coloco ele no avião. E eu posso fazer o mesmo para o Brasil, eu posso trazer qualquer avião. Mas, eu acho que o álcool, AP, é muito... Então, talvez para os brasileiros, não é tão emocionante. Porque não é tão novo? Todos têm isso, é comum, mas eu acho que quando eu levarei a Alemanha... É algo mais único, fora do país. Talvez você possa perguntar o que as pessoas acham que eu deveria fazer. Sim, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Eu acho que para o Brasil, talvez você não me entende, o motor de álcool é tão emocionante para mim. Eu acho que um álcool de álcool turbo, eu acho que é o que eu quero, mas deixe-nos saber. Ele está super empolgado para fazer um motor movido a álcool, que para a gente do Brasil é algo super comum, mas para quem é de fora, poder ter um motor feito no álcool, que você tem lá, os seus 110 octanas, com certeza é algo especial. Então... Sim, isso vai ser muito bom. Então, obrigado. Sim, obrigado. E obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de estar aqui neste momento especial. E obrigado pela oportunidade de estar aqui no CIMA. Está com essa roda, que é uma roda que vai ser lançada aqui no CIMA, com os freios bem grandes na dianteira, uns discos super bonitos atrás. E aqui no interior tem uns bancos maravilhosos, uns recaros, lindo, 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 e todo o pessoal aqui no final, Danielzinho acompanhando, ajudou pra caramba hoje, não dormiu durante as filmagens, estamos aqui. E nesse cenário maravilhoso, a gente está terminando um vídeo que eu jamais imaginei fazer pra vocês no carro de colecionadores, GLR, ali no fundo, que dia memorável. Espero que vocês tenham curtido muito, não deixem de acompanhar no Instagram do carro de colecionadores toda a nossa programação de vídeos e a nossa programação pro cima, tá bom? Ó, deixa aquele like pra ajudar a gente. Grande abraço a todos, tchau! Tchau, tchau!